Eu sou a Stephanie e hoje eu vou falar sobre os sambaquis suviais. E esses serão os tópicos que eu irei abordar. Existem três correntes de pesquisa que especulavam sobre a origem dos sambaquis. A naturalista, na qual falava que os sambaquis eram formados por fenômenos da natureza, e a artificialista, que atribuía a formação dos sambaquis aos seres humanos. A corrente artificial ainda pode ser dividida em duas. A fortuita, na qual o acúmulo desses detritos se dava por fruto da indolência humana, que não os removiam para longe, e a intencional, dita de obra da paciência humana, na qual os dejetos foram acumulados durante muito tempo com um fim definido e constituíram esses verdadeiros monumentos. Isso se nota principalmente pela quantidade enorme de sepultamentos. E a terceira corrente é a corrente mista, que fala que os sambaquis foram formados por fenômenos naturais e também como acumulações feitas pelo homem, mas, sobretudo, como resultado de ambos os processos. Atualmente, o sambaqui não deve ser entendido como apenas um acúmulo de descartes de elementos de subsistência, mas sim com um significado simbólico. Mas, o que é um sambaqui? Sambaqui é o nome dado a um certo tipo de evidência arqueológica deixada por grupos de pescadores, caçadores e coletores. A palavra tem a etimologia tupi, onde tamba significa concha e qui empilhado ou amontoado. Especificamente, os sambaquis fluviais são estruturas monticulares, circulares ou elípticas convexas sobre o chão, com dimensão variando de 500 a 1.900 metros quadrados e altura de 0,5 a 2 metros. Os sambaquis fluviais são definidos assim por ter pelo menos uma das suas camadas conchas que se destacam na matriz arqueológica. Os restos faunísticos são principalmente oriundos de rios, constituídos principalmente por moluscos terrestres, como megalobolimos e estefoqueilos. Existem também peixes relacionados à alimentação dos seus construtores, aves e mamíferos terrestres. Nesses sambaquis também foram encontrados artefatos ósseos, como pontas ósseas, cilindros, agulhas, furadores. Também já foram encontrados contas feitas com dentes de tubarão perfurados. E em muitos casos, esses artefatos são achados, associados aos sepultamentos. Em relação à industrialística, há pontas de flechas afiadas, lâminas de machado de pedra polida, manos e lascas de pedra, sendo que a composição desses artefatos é dada principalmente por sílex, quartzo, arenito e calcário. Os sambaquis fluviais ainda apresentam inúmeros sepultamentos e, em alguns casos, estruturas habitacionais. As camadas de concha, o carvão de antigas fogueiras e esses túmulos se misturam na estratigrafia. Esses sepultamentos podem ocorrer de diversas formas, com posições fletidas e com diferentes acompanhamentos funerários. Devido a alta concentração de concha nos sambaquis fluviais, se esperava que os moluscos fossem os principais itens alimentares. Entretanto, Figuchi demonstrou que os valores protaicos provenientes dos moluscos não seriam suficientes para a sobrevivência das populações destinadas para o sul do Brasil. Dessa forma, o recurso protaico mais importante seria o peixe. E o molusco, além de representar um complemento alimentar, estaria associado diretamente com o processo construtivo dos sambaquis relacionados a peixinhos e rituais funerários. Peixinhos são locais ideais para intercambiar bens e exibir prestígio, o que denota uma relação social, econômica e política. Dessa forma, a exposição de conchas estaria relacionada com uma celebração do culto aos mortos. Os vivos comeriam em memória aos mortos. Então, a alta presença de sepultamentos e o uso do reconhecimento do espaço e a supervoltação ao longo dos anos desses grupos sambaqueiros denotam a complexidade dessa sociedade. Por muito tempo, se discutiu qual é a relação dos sambaquis costeiros com os fluviais no sudeste do Brasil. Havia uma hipótese de que os grupos fluviais seriam originados costeiros e outras de que os costeiros seriam originados fluviais. Atualmente, se sabe que a semelhança cultural e genética entre esses grupos fluviais e costeiros não indicam ela entre esses grupos, mas uma relação de contato que perdurou por pelo menos 7 mil anos. E a origem genética não é um dando origem a outra, mas sim de uma população proto-sambaquieira no Pleistoceno que compartilhou um sistema cosmológico e cujos valores acerca do culto aos mortos foram perpetuados por essas duas populações distintas durante o Holoceno. As demais semelhanças culturais entre os grupos costeiros e fluviais se deve a uma sólida rede de contato. Em relação à localização desses sambaquies fluviais no Brasil, eles ocorrem pela Amazônia, Santa Catarina e São Paulo. Os sambaquies de São Paulo ocorrem ao longo do Holoceno entre 9 mil a mil anos antes do presente e são compostos principalmente por gastrópodes terrestres como megalobolimus e fluviais como diplodon, restos de peixes como bagre e mandiz e mamíferos terrestres. A ciência cerâmica não relacionada a esses grupos sambaqueiros nas camadas superficiais. O sítio atacoara é um dos sambaquies fluviais mais estudados de Santa Catarina, onde foram encontrados ceixos, machados, eonzoios de ossos e adornos com leite de tubarão e moluscos como diplodon, megalobolismos e ainda crausotraia e lucina jamaiescensis. Os sambaquies no Amazonas estão espalhados pelo Baixo Amazonas e pelo sudoeste amazônico. E aqui existe uma diferença que é a presença de cerâmica feita por esses povos sambaquieiros. Apesar da distância, esses sítios compartilham cronologia, padrão de assentamento e a presença da cerâmica antiga. E essa cerâmica, ela se estende desde a base, formada pelo acúmulo de solo escuro, até as camadas mais recentes. O sítio Taperim está localizado na planície de inundação do Rio Amazonas e é um dos locais mais antigos de produção de cerâmica do continente. Os povos sambaquieiros faziam pesca de peixes e mariscos nesse local e o antigo plástico da cerâmica é formado por saibro, areia e conchas trituradas. E a presença de folige indica petaro e consumo de alimentos. Tfia, apoi. Tfia, apoi. Tchau.